Muito boa noite a todos. É com muita alegria que a gente inicia mais um dia do nosso segundo encontro multidisciplinar da Escola Superior de Advocacia Pública. Hoje teremos duas palestras com Pratas da Casa, né, doutor Matheus e doutor Evandro. Então, sem maiores delongas, eu quero já apresentar o nosso primeiro palestrante da noite, doutor Matheus Molina. Ele é procurador de Estado, mestre em Direito, especialista em Direito pela UFMT e ele é coordenador do Núcleo de Saúde da PGE. Ele vai falar sobre a judicialização da saúde, ele vai falar sobre um tema que ele vive diariamente. Então, eu tenho certeza que a noite de hoje vai ser muito proveitosa. E, além do doutor Matheus, teremos a doutora Bianca, nossa colega, procuradora do município, que será debatedora e será oportunamente apresentada. Matheus, a palavra está contigo. Obrigado mais uma vez por topar o convite de estar conosco e vamos aproveitar aí. Muito boa noite a todos. Agradeço inicialmente o convite ofertado pelo IUNE, em nome da nossa escola da Promat. Agradeço a todos os colegas que também estão nos prestigiando, aos membros externos da procuradoria, assessoria. Vai ser um debate proveitoso aqui com a Bianca, procuradora do município de Cuiabá, atuante também com a judicialização da saúde. Eu vou compartilhar agora um slide para a gente inserir algumas temáticas e, no final, finalizar com essa troca de ideias com a Bianca. Está aparecendo já? Tudo certo. Sim, sim. Que ótimo. Então, vamos lá. A minha intenção a trazer a temática neste evento, que é da advocacia pública, é trazer a evolução da judicialização da saúde em Mato Grosso, afinal, nós estamos num evento específico e com o viés, com a visão da Procuradoria do Estado. Então, não será com a intenção de trazer precedentes, trazer a jurisprudência, o entendimento de maneira ampla. Essa era a intenção que nós pretendíamos com a palestra de ontem, que não foi possível se realizar por motivos diversos e que talvez ainda se realize, né, Yuri? Que seria com a juíza Enriqueta. Isso, isso mesmo. Vamos ver uma data ainda. Então, vamos agora com a nossa visão direto, com fatos direto, com curiosidades e trazendo uma perspectiva do passado ao presente e, inclusive, indicando o que nós desejamos a partir dos fatos constatados. Consegui passar o slide? Está correto na tela? Tudo certo, tudo certo. Certo. O passado é, como todos sabemos, a judicialização de saúde tem muitas décadas. Os primeiros precedentes foram na década de 90 ainda, no Supremo Tribunal Federal, a respeito da implantação de políticas envolvendo pessoas com AIDS e outras doenças específicas, mas todos sabemos que, desde então, na década de 90, as contestações das advocacias públicas em geral, da federal à municipal, tinham uma postura passiva, no sentido de não buscar as informações em si, mas apenas apresentar uma defesa jurídica. Na década de 90, início dos anos 2000, ainda tinha efetividade, em grande parte, as defesas clássicas de recebido possível, isonomia, legalidade e questões orçamentárias. Com isso, grande parte das ações, para não dizer a maioria, eram julgadas em procedentes, respeitando a chamada divisão dos poderes. A princípio, não competiria o poder judiciário se miscui nessa instância individual do direito à saúde. Essa postura vem perpetrando, por décadas, a depender do órgão da advocacia pública. Alguns mudaram sua postura há muito tempo, outras procuradorias, inclusive a procuradoria do Estado, que eu tenho conhecimento, ainda insistem nessa postura de apenas seguir como se fosse um carimbo, apenas dizendo essas teses clássicas. A postura, então, era simplesmente processual, de fazer a defesa com os argumentos mais básicos e encaminhamento de informações para a Secretaria de Estado, para cumprimento. A defesa da procuradoria, então, se limitaria a realizar a defesa que a Secretaria fornecer de documentação. Não haveria uma busca por informações nem interpretação dos fatos trazidos pela parte autora. No final da década dos anos 2000, e principalmente a partir da década de 2010, a aceitação desse tipo de demanda cresceu vertiginosamente e se tornou um fenômeno. Inúmeros estudos mostram crescimento acima de 100% em períodos curtos de 5, 10 anos, a partir de 2010, e com isso foi crescendo setores inteiros de atuação voltados para a judicialização da saúde. Em certos hospitais públicos, inclusive, há uma salinha, uma portinha, escrito judicial. São pacientes que o próprio hospital encaminha para essa finalidade, e isso foi se refletindo em inúmeros tipos de mecanismos voltados para a judicialização. Com isso, é possível vislumbrar que foi tendo um crescimento muito grande de ações, principalmente porque a abertura para o Poder Judiciário, ao conhecimento e à concessão de produtos e serviços da saúde foi sendo cada vez mais consolidada. Há mais de 10 anos, não há qualquer tipo de aderência, qualquer tipo de efetividade, uma defesa genérica em que se fala apenas dos argumentos básicos. Em razão disso, embora não haja efetividade, infelizmente alguns órgãos da advocacia pública insistiram na defesa antiga, e com isso a perda de ações se tornou a regra. É muito raro, no fenômeno até então constatado, muito raro que o Estado conseguisse reverter alguma dessas ações. Então, por consequência, na visão nossa, analisando a situação e os traços futuros que trarei agora em seguida, nós conseguimos constatar uma multiplicação numérica muito grande de ações, e isso vem se consolidando nos dias de hoje ainda, e uma queda qualitativa no debate dos processos. Pouco se fala sobre a efetiva situação clínica, sobre a efetiva situação da saúde pública daquele município ou daquele Estado. Então, pouco se fala qual é a posição da pessoa na chamada fila do SUS, se ela está inserida, se faltou algum documento, se é preciso apresentar algum documento, para qual órgão, de que maneira, maneira presencial, a escrita, basta ir no local, basta uma ligação, WhatsApp, há uma carência muito grande de informações. Então, decorrente desse fenômeno, houve o que eu considero um empobrecimento do debate, das situações efetivamente trazidas da saúde pública, e uma multiplicação de ações. Em decorrência disso, efetuei buscas na plataforma do Conselho Nacional de Justiça, buscando os dados sobre o número de processos judiciais, e fiz o comparativo, trazendo a realidade mato-grossense, que é a que nos interessa. Entre 2020 e 2023, o número de ações da judicialização da saúde pública em Mato Grosso cresceu 99%, dados oficiais. Para saber até que ponto isso é um fenômeno a ser estudado, a receber maior atenção ou não, é indispensável que a gente compare com outras realidades. E eu trouxe aqui comparação, tanto em relação aos números de processos em Mato Grosso, em geral, envolvendo o Poder Judiciário Estadual, quanto a comparação da judicialização de Mato Grosso com a judicialização de saúde no Brasil. Então, é interessante perceber que estamos numa curva ascendente, desgrudada da realidade local, inclusive. Enquanto cresceu-se 99% nas ações de saúde, no restante das ações do Poder Judiciário de Mato Grosso, já incluída a saúde, o crescimento foi de 39% nesses últimos três anos analisados. Então, se vê que a saúde está sendo um motor de crescimento da própria média local. Por outro lado, o fenômeno é preocupante nacionalmente. Não é à toa que o Conselho Nacional de Justiça e tantos outros órgãos vêm criando novas ferramentas, novos debates, novos eventos sobre o assunto pelo seu crescimento nacional. E, no caso, foi constatado um crescimento de 57%. Um crescimento muito relevante, mas, ainda assim, quase a metade do crescimento em Mato Grosso a demonstrar que aqui está acontecendo um descolamento da regra, descolamento da situação ordinária do Brasil a respeito do tema. Outro dado interessante para mostrar esse descolamento é um outro índice do próprio Conselho Nacional de Justiça que mostra as médias, tanto as médias locais quanto as regionais e a do próprio Estado. Enquanto a média em Mato Grosso são 2,81 processos de saúde por mil habitantes e a média nacional é esta. Em Mato Grosso, nós estamos acima desta média nacional, da regional e estamos com 3,44 processos por mil habitantes, quase 50% acima da média nacional. Esse dado é importante porque nós não analisamos o número bruto de processos, até porque seria injusto comparar o número bruto de processos em Mato Grosso com grandes entes da federação, como São Paulo, Minas Gerais ou Bahia. Então, essa métrica ajuda a visualizar qual caminho está sendo trilhado por aqui. Outro dado que eu achei interessante foi uma notícia publicada agora em fevereiro no site Medicina S.A., um site especializado para o público médico, dando como algo espantoso o fato de que atualmente, em 2024, se alcançou a marca de que existe mais processos envolvendo a judicialização da saúde do que o número de médicos. E esse dado eu achei bem interessante e quis procurar como seria a realidade de Mato Grosso. A realidade de Mato Grosso é ainda pior do que essa. O número de processos por médicos está em quase 1,6 processos. Então, significa que a cada três médicos, na teoria, existiriam mais de cinco processos judiciais envolvendo discussões para concessão de tratamentos e produtos para pacientes. É um número que preocupa a própria comunidade médica e não tem como não preocupar a advocacia pública com esse volume e com esse crescimento de demandas nessa temática. Um dado que vale ser ressaltado, e isso com certeza é refletido nas outras procuradorias, imagino que na procuradoria do município de Cuiabá também, é o número de intimações em decorrência desse volume de processos que se iniciam cada vez mais na saúde. E nesse pequeno intervalo de três anos, já considerando inclusive dados agora do primeiro semestre de 2024, vemos que o número de intimações na procuradoria do Estado relacionadas à saúde aumentou 84%. E o número é de se alarmar, afinal, nesses últimos três anos, a procuradoria não aumentou o número de intimações servidores, procuradores, o número, a estrutura física e os demais elementos para a nossa defesa nesse número. Então, a questão não é o aumento em si, mas sim alarmar que com esse crescimento é necessário ter atitudes e ter pensamentos que mudem o parâmetro anterior, o parâmetro antigo, em que se simplesmente buscava-se aumentar a estrutura de trabalho, espaço, assessoria, procuradores, com o simples aumento de processos. Na verdade, deve-se buscar outras alternativas para que se preste o serviço com maior qualidade e maior eficiência. como falei no início, a postura anterior fez não só um crescimento numérico espantoso de ações, de intimações e de todas as outras decorrências mostradas, mas também um empobrecimento do debate e uma perda qualitativa na visão da advocacia pública nas decisões judiciais. Isso por culpa, inclusive, da falta de debate da advocacia pública. E com isso começaram a acontecer decisões que, num cenário extrajudicial, numa licitação, em qualquer um dos poderes, causaria arrepio a quem trabalha nesses setores, arrepio aos órgãos de controle e, infelizmente, se avolumaram em decisões judiciais. Um dos exemplos que eu trago é o direcionamento de marco-modelo, um princípio basilar da administração pública, da licitação, a isonomia, a impessoalidade, a eficiência, desde a Constituição Federal, a lei de licitações, em que se veda expressamente o direcionamento da marco-modelo sem qualquer justificativa técnica ou de necessidade. Casos como esse demonstrado na imagem traz o direcionamento não só à marca, mas como também até o sabor do suplemento alimentar, do produto que a pessoa deseja. Isso, infelizmente, vinha sendo admitido de maneira indiscriminada diante da falta de impugnação dos entes públicos. Nós temos aqui, nesse mesmo exemplo, o tipo da frauda solicitada, o tamanho, qual a marca, qual o tipo de estampa, inclusive, sem qualquer aderência, qualquer descrição de maneira que pudesse trazer a competitividade e, além disso, é impossível para o próprio poder público cumprir uma decisão dessa. além da falta de estoque de produtos tão específicos, certamente causaria problemas na hora do setor de licitações de aprovar e dar andamento numa compra tão específica da marca ou modelo. Outro fato constatado é que, infelizmente, nos processos judiciais ainda reina a antiga compreensão dos três orçamentos. No setor de licitações, antigamente, principalmente na época das cartas-convites, se tinha essa convicção de que bastava obter três orçamentos, que estava tudo resolvido, que já teria se alcançado a melhor proposta e que estaria resolvida qualquer espécie de sobrepreço, qualquer espécie de violação à paridade dos fornecedores. E, hoje em dia, se tem a compreensão de que não é verdade que a simples existência de três orçamentos pode ser uma limitação muito pequena ao universo de fornecedores e a ocasionar o direcionamento a certos grupos econômicos. Nesse caso, em um dos processos judiciais, foi possível perceber, isso não é em apenas um, a existência, principalmente no interior, de várias drogarias que são pertencentes a um mesmo grupo familiar, a um mesmo grupo econômico. Aqui na imagem trouxe, inclusive, duas propostas que são assinadas pelo mesmo vendedor. Não bastasse isso, consta no quadro societário a coincidência de sócios e, apesar dessa indicação, dessa descrição efetiva aqui pela Procuradoria do Estado, infelizmente, a magistrada do local ainda assim achou que não tinha qualquer problema, afinal, três orçamentos bastariam na convicção dela. Mudando o paradigma, foi necessária a interposição de recursos e reversão desse quadro no Tribunal de Justiça. Outro aspecto que se percebe e se está tentando ter essa mudança é a atuação de empresas agenciadoras. O que acontece em muitos processos, principalmente do interior, são a juntada de orçamentos do processo sem que quem esteja juntando, quem esteja fornecendo orçamento, vá prestar efetivamente o serviço ou vá entregar o produto para o cidadão. Então, vem se proliferando empresas que oficialmente são intermediadoras e agenciadoras. Então, elas, sabendo da demanda judicial, muitas delas com contatos na defensoria pública e em outros órgãos, elas se propõem a resolver o problema do paciente, incentivam a judicialização, intermedeiam quem será o fornecedor e, obviamente, colocam a sua margem de lucratividade em cima, variando a lucratividade dos mais diversos, como mostrarei mais à frente. Outra situação constatada é a existência de orçamentos em que, claramente, as empresas são incapazes de fornecer casos de procedimento, medicamentos oncológicos em que a clínica, na verdade, é de um ortopedista ou, então, uma clínica, uma pessoa jurídica não habilitada para qualquer tipo de procedimento cirúrgico, mas apenas ambulatorial. E não bastasse esse fato, é possível constatar muitas vezes que ou o endereço físico ou o endereço comercial ou o contador são os mesmos a indicar, mais uma vez, uma combinação entre fornecedores visando a venda pelo preço que melhor lhes aprover sem qualquer tipo de controle pela advocacia pública, muitas vezes, pela Secretaria de Saúde e pelo magistrado. Trouxe apenas alguns poucos exemplos, que são muitíssimos, e a intenção não é tratar casos concretos, mas da discrepância, da ordem de discrepância. não é uma discrepância ou uma créscima de 10%, de 15%, de 20%. São sobrepreços ou prejuízos, se a gente quiser usar uma nomenclatura mais otimista, que saltam de 100% quase como se fosse o piso, chegando a alguns casos a aumentos de 500% a 600%. E esta comparação que eu fiz rapidamente nessa tabela não é comparando um procedimento descrito e procurando um orçamento em outro processo ou com um fornecedor à parte. São comparações feitas com orçamentos dentro do próprio processo judicial. Então, não são pacientes diferentes, não são doenças diferentes, não existe essa possibilidade, essa possibilidade de alegação de se tratar, na verdade, de produtos ou serviços diversos. Na verdade, diz respeito ao mesmo paciente cujos exames foram passados primeiramente para um profissional de sua confiança, esse profissional traz o valor e muitas vezes incentiva a judiciação em valores altíssimos e depois em alguns dos casos, felizmente, o núcleo de apoio judicial ou algumas iniciativas daqui da procuradoria, nós conseguimos trazer orçamentos menores para esse mesmo processo. E vale ressaltar que esse núcleo de apoio judicial que está colocado em algumas das linhas, são servidores da Secretaria de Saúde que atuam diretamente no SEJUSC da Saúde Pública. Então, muitos desses processos que lá aportam, principalmente no interior, já vêm não só com orçamento, mas inclusive com o bloqueio judicial das contas do poder público nesse valor maior, pronto para simples liberação e checagem. Aí, quando chega nesta fase e há um encaminhamento ou SEJUSC da Saúde Pública, se há uma busca ativa de fornecedores mais econômicos e se traz aos processos judiciais. Saindo da situação do passado que ocasionou todos aqueles fatos descritos, é preciso mostrar qual está sendo o cenário atual para depois chegarmos e lutarmos para o futuro. Tem muita coisa a ser melhorada, muita coisa a ser repensada juridicamente, tanto pelos advocacias públicas quanto pelo próprio Poder Judiciário. No presente, o que se exige da advocacia pública, em geral, é uma postura mais ativa nesses processos judiciais da saúde. não é mais factível a postura de simplesmente aguardar informação técnica e a pessoa, assessoria, o procurador, não ter qualquer aprofundamento sobre aspectos básicos da saúde pública. Informações sobre quem é o ente responsável, se o produto está ou não registrado na visa, se a doença é compatível com a incorporação aos protocolos clínicos do poder público, se as condições financeiras da parte condizem com quem está pedindo e condizem com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é indispensável a demonstração da incapacidade financeira para se obter produtos e serviços fora do SUS em nosso país. Então, é necessário ter uma postura ativa de busca de informações, acesso a sistemas, a busca da situação patrimonial e deixar de apenas apresentar contestações e aceitar passivamente todas as decisões que estão sendo tomadas ali no processo, muitas delas com todos os vícios narrados agora há pouco. Para que seja possível sair dessa situação atual, é necessário que se tenha uma atuação estratégica, afinal, se a demanda cresceu 99%, o número de intimações na Procuradoria cresceu 86%, se não me engano que eu mostrei, e a estrutura não acompanhou, é indispensável que haja uma infiltragem sobre o modo de trabalho. é preciso separar pelo menos razoavelmente quais são os casos críticos, quais são os casos que merecem ser trabalhados com maior profundidade, porém por amostragem. Isso é possível através de circunstâncias diferenciadoras no processo, situações suspeitas, valores altíssimos, de acordo com juízos ou comarcas mais ou menos benevolentes e de acordo com estruturas mais ou menos estruturadas. Com o tempo, com a especialização no assunto, é possível perceber quais as procuradorias do interior, inclusive, são mais combativas e quais são mais lenientes com tais situações. É preciso também que haja uma especialização temática, não só dos advogados públicos que estejam atuando com esta temática, afinal, não é comum, não é um conhecimento que se adquire na faculdade qualquer tipo de aprofundamento sobre o direito à saúde para além da afirmação mais ampla que é um direito previsto na Constituição e que todos os cidadãos têm direito a obter prestações positivas do Estado, inclusive judicialmente. Então, é preciso que se especialize seus membros especializes e assessoria para que tenha um grau de detalhamento sobre todas essas informações técnicas. E, por fim, é preciso que se analise a viabilidade técnica da defesa. Muitas vezes, nesse volume cada vez maior, nós nos deparamos com situações em que, embora discordemos, o prejuízo de eventual falta de defesa ou uma defesa mais ampla é menor do que em outros casos em que é possível perceber que o prejuízo, que o desvio de conduta de um ou outro ator ou fornecedor é mais relevante. Então, é preciso, diante desse contexto todo, fazer esse tipo de juízo. Não é possível mais encarar cada processo como se todos eles fossem iguais, merecesse o mesmo tempo de reflexão e trabalho. São processos diferentes, são problemas diferentes, inclusive, são possíveis superfaturamentos, possíveis direcionamentos também diferentes. Então, não é possível gastar o mesmo tempo com o processo que, aparentemente, a pessoa não incide em nenhum desses vícios, gastar o mesmo tempo que outros processos que estão repletos dessas condutas, no mínimo, suspeitas. Dessa maneira, para que seja possível esse trabalho diferenciado, essa postura ativa das procuradorias, é necessário que se haja uma interlocução institucional, uma interlocução em busca de informações que possam ser acessadas de pronto. é comum na judicialização em que nos deparemos com ordens judiciais para cumprimento em 24 horas, 48 horas, imediatamente, muitas delas, então, não há tempo suficiente para um encaminhamento de ofício que passará por vários setores dos órgãos técnicos das secretarias para que se retorne muitos e muitos dias depois quando a situação já se consolidou, já houve bloqueio judicial, já houve liberação aos mais diversos fornecedores. Como se diz a clássica afirmação, aí a Inês já está morta. Infelizmente, é isso que nós vemos em muitos processos judiciais e é com esse pensamento que estamos buscando a mudança de compreensão da atividade da advocacia pública. não é possível delegar e lavar as mãos e dizer que toda e qualquer informação técnica tenha que vir por um outro agente da Secretaria de Saúde. Muitas vezes essa informação ou não virá ou virá quando já não há nada mais a ser feito. Inclusive, nesse contexto, é preciso termos em mente que, inclusive, em outras hipóteses em que foi possível demonstrar a falta do direito da parte autora, foi possível demonstrar que aquele procedimento, aquele medicamento, aquele produto era indevido por alguma razão e mesmo modificando o mérito ao final, há precedentes do STF, do STJ, sobretudo na saúde complementar, que se aplica por analogia à nossa saúde pública, em que a natureza dessas prestações seriam irrepetíveis, tornando o debate posterior ao longo do processo ainda mais contraproducente. É mais ou menos a frase clássica dos filmes e das novelas no casamento. Fale agora ou calhe-se para sempre. Esse é o momento. É o momento da liminar. Se nada for falado antes da liminar ou em poucos dias, com consistência e com demonstração de dados, nada mais adiantará ao longo da tramitação processual. Então, nesse contexto, vários sistemas estão sendo, passaram a ser acessados aqui na Advocacia Pública Estadual, na Procuradoria de Estado, por mim e por toda a assessoria da saúde, sendo necessário para o desenvolvimento do trabalho. Não é possível aguardar a informação vir em formato clássico, por ofício, por escrito da Secretaria de Saúde. É indispensável que na análise seja a mais rápida possível, diretamente com análise, com as listagens e com os sistemas do poder público. Trouxe aqui como exemplos o sistema de regulação para saber se a pessoa efetuou o pedido, não efetuou, do que se trata, o sistema de gestão de medicamentos, saber se aquele produto está registrado na Anvisa, não está, para qual finalidade, quais são as limitações clínicas, qual a idade do paciente, saber se aquela medicação, embora aprovada na Anvisa, já houve uma análise pelo órgão federal, pelo Conselho Nacional de Incorporação de Tecnologias, a Conitec, e todos os demais listagens do SUS que estão na tela, que vou poupá-los para não alongar demais. Nesse contexto também é indispensável que se tenha acesso a sistemas em que demonstrem, ao menos indiciariamente, preços praticados para determinados procedimentos, medicamentos, produtos, ferramentas, tanto privadas como públicas. Trago aqui dentro o rol trazido na imagem o próprio Nota MT, um produto, um serviço do governo do estado de Mato Grosso disponível na rede mundial de computadores em que é possível consultar rapidamente qual o preço que está sendo praticado, por exemplo, num determinado medicamento comum nas farmácias em qualquer cidade do Mato Grosso, que tem sido bastante útil para as demandas mais simples, mais corriqueiras. é preciso também ter sistemas e meios de pesquisa da condição patrimonial das pessoas dentro das limitações existentes na experiência judicial, afinal, diante dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e todos os mais que são necessários e são existentes, ainda assim é possível extrair dados disponíveis ao poder público ou então disponíveis ao público em geral na internet. Dentre esses temos aqui informações sobre patrimônio da Secretaria do Patrimônio da União do Governo Federal, do Departamento de Trânsito, aqui um programa do âmbito estadual, a procura de bens registrados nos cartórios matogrossenses, a busca pelo rendimento disponível nos portais das transparências dos mais diversos entes públicos, a própria identificação da residência da pessoa por meio do Google Street View, a partir do endereço declinado na própria petição inicial, a confrontação da sua conta dos seus dados disponíveis na petição inicial. Como o primeiro item para demonstrar a utilização desses sistemas e a diferença que faz, trago aqui rapidamente um caso apenas, o mais emblemático pelo seu valor, de um pedido de um medicamento que até então custava sete milhões de reais e era, na época, o chamado medicamento mais caro do mundo. No caso em específico, o pedido do cidadão para seu filho era a disponibilização desse medicamento, recentemente aprovado apenas pela FDA nos Estados Unidos e obteve pronto deferimento do juiz da infância. Ocorre que a criança não se enquadrava em nenhum dos critérios clínicos disponíveis e utilizados pela própria fabricante nos Estados Unidos. A idade não era compatível e a situação clínica com ventilação mecânica acima de 20 horas também não era. Então, nesse caso, estava se utilizando do Poder Judiciário, obviamente com as melhores intenções do mundo, talvez se estivéssemos nós na posição dela faríamos o mesmo, mas na posição da advocacia pública é a defesa da medicina baseada em evidências. Não é possível que se aceite nos processos judiciais de maneira passiva o experimentalismo, a realização de gastos dessa ordem sem que nem o próprio fabricante diga que haja eficácia médica para aquele paciente. Nesse caso, conseguimos reverter a decisão tanto em agravo de instrumento quanto em suspensão de liminar. Outras situações que demandam agilidade são os pedidos envolvendo diárias ou outros cursos do tratamento fora de domicílio. Muitas vezes a pessoa apresenta seu requerimento administrativo e dentro de poucos dias já a juíza são reclamando da mora administrativa e o processo anda, ele faz seu tratamento fora da sociedade, fora do seu estado. Muitas vezes é necessário ficar anos fora do estado aguardando algum transplante, fazendo algum acompanhamento próximo a entidades públicas localizadas distantes de Mato Grosso e nesse período de anos vem sendo pedido reiteradamente bloqueios e mais bloqueios a título de diárias e outras despesas, mas quando se procura no próprio contabilidade pública, nos sistemas públicos, se percebe que ainda que de maneira atrasada vem sendo realizados os pagamentos e essa informação dificilmente é obtida por meio da tramitação de ofícios na Secretaria de Saúde. Então é indispensável a análise direta dos sistemas públicos para saber se está havendo algum pagamento para quem está pedindo e mais de uma vez, várias vezes, é possível perceber a ocorrência dessa duplicidade, inclusive com a condenação de partes a devolverem dinheiro ao poder público a partir disso. Outros casos comuns a partir dessa busca patrimonial é quase um feirão de automóveis, que é esse slide em específico. Situações constatadas no dia a dia de pessoas com elevada capacidade financeira pedindo produtos, serviços, medicamentos fora do SUS e, no caso, os temas 106 do STJ e 6 do STF expressamente indicam que um dos requisitos para obtenção desses produtos ou serviços ou medicamentos fora do SUS é que a parte comprove a hipossuficiência financeira. A postura antiga era simplesmente dizer que a parte não comprovou e, diante da afirmação genérica de hipossuficiência, só restava ao poder judiciário acreditar na palavra da parte autora. Agora, acredito que faz parte da postura de advocacia pública haver um cuidado mínimo, uma busca mínima sobre a efetiva situação financeira dentro das limitações dos sistemas e das informações extrajudiciais. Nesses casos, por exemplo, foram constatadas a existência de inúmeros veículos em nome de vários e vários autores de ações judiciais da saúde, pedindo desde um suplemento alimentar, um produto para a glicose, terapias sem existência de padronização no SUS e vários outros produtos e serviços. Muitas vezes valores de 5 mil, 10 mil, 30 mil reais, 50 mil que seja, mas porém, bem ou mal, não se enquadram no critério de ausência de capacidade financeira trazidos pelo STF e pelo STJ. Na imagem trazida tem BMW, tem Porsche, tem Jaguar, tem carros glicolocinador e tudo isso nesse intervalo que nós temos nos detido mais de poucos meses ou talvez um ano para cá com essa análise mais detida sem falar os inúmeros carros comuns, motos de passeio e vários outros casos similares. Não é um processo, não são dois, não são cinco, são dezenas de processos parecidos com esse, ainda que com menor escala, ainda que não seja um Jaguar nem um Porsche, mas obviamente demonstra a capacidade financeira para o produto ou serviço que se pede. Outras situações não é só apenas veículos, mas também a chamada ostentação nas redes sociais, demonstração de viagens para o exterior, para o México, para destinos mais exóticos na Ásia, na Europa, enfim, a própria pessoa fornece a demonstração da sua capacidade financeira ao mesmo tempo que entra com a ação judicial, apontando que seria imprescindível a atuação do Estado para o fornecimento daquele produto ou serviço não padronizado e não disponibilizado para a sociedade brasileira. Através da busca daqueles sistemas, das redes sociais, da busca das certidões dos cartórios para a ciência de qual imóvel a pessoa tem ou deixou de ter e também a sua própria demonstração profissional, como escritórios de advocacia, escritórios de profissionais liberais em geral, em que há esse próprio interesse em demonstrar a magnitude do empreendimento para a sua clientela. E o resultado dessas buscas, dessas defesas, obviamente, são a imaginada, a de baixo, é a constatação e a improcedência. Mas não só isso. Também tem desistências de processo. O nosso exemplo aqui, eu trouxe um, inclusive, da própria Defensoria Pública na esquerda, trouxe que agora não é necessário mais aquele procedimento, aquele produto, depois que foi demonstrado que a pessoa tem, sim, essa capacidade e não se enquadra nos requisitos, ou então na própria pedido de extinção do processo da ação juizada pelo próprio Ministério Público, reconhecendo que teria tido uma omissão em relação a ele, que a pessoa que ele procurou não trouxe o cenário completo necessário para a apuração daquele caso. Então, um cenário bem animador dessas buscas, apesar das limitações existentes nas buscas exjudiciais, muitas improcedências e desistências pelas próprias partes autoras quando confrontadas com os fatos. é possível perceber também uma certa busca por multas, muitas vezes, em que a pessoa se omite, ela obtém a decisão judicial favorável, mas não alega nenhum tipo de descumprimento e depois de tempos surge no processo falando que nada lhe foi entregue e muitas vezes ela tem razão, nada lhe foi entregue, como nesse caso que está na tela. a pessoa obteve uma multa depois de anos, surge no processo afirmando que nada lhe foi entregue, a secretaria realmente não consegue comprovar a entrega nem qualquer tipo de contato, mas para o azar dela nesse caso e o engraçado do caso é que assim que a juizuação a pessoa saiu de Mato Grosso e foi realizar o tratamento pedido no hospital Albert Einstein em São Paulo. O que ela não contava é que ela, ao não pagar o Albert Einstein, receberia uma ação de cobrança e essa ação de cobrança do Albert Einstein contra ela traria todo esse enredo para o processo demonstrando que as multas pedidas nunca fizeram sentido e que na verdade o processo judicial, a decisão judicial, a intimação do Estado se deram quando a parte nem sequer mais estava em Mato Grosso e nunca precisou daquele tratamento que já fazia fora. Outras hipóteses que têm sido comuns, infelizmente, no interior são casos em que a Secretaria de Estado busca realizar o cumprimento, busca contactar a parte e infelizmente não consegue por falta de atendimento do telefone, falta de respostas a mensagem no WhatsApp, no e-mail e muitas vezes recusa e expressa a qualquer deslocamento porque ela quer ser atendida com seu médico particular, com seu hospital particular na cidade onde reside. O que, obviamente, não seria admissível. Outra hipótese constatada é o que eu chamo de paciente cigano ou a importação de pacientes. Na verdade, é a tentativa da parte autora de manipular a competência jurisdicional. Ela percebendo que em Mato Grosso ou em determinado comarca é mais fácil obter, não há qualquer tipo de juízo crítico pela advocacia pública ou pelo magistrado, a pessoa simplesmente se desloca virtualmente para essa cidade e apenas para fazer o pedido, o que, obviamente, não é cabível. Essas situações foram constatadas em também diversas cidades, diversos processos, nem um, nem dois, nem cinco, dezenas de processos. Geralmente, há deslocamento entre comarcas, buscando sempre a comarca mais favorável, mas há também há deslocamento entre estados da federação de maneira maliciosa. Muitas vezes, o advogado tem atuação nacional, percebe um filão, uma facilidade aqui e começa a trazer pacientes, possíveis pacientes do Brasil inteiro para juizar ações contra poderes públicos em Mato Grosso. Inúmeros são os casos, mas, pelo adiantar da hora, vou passar para os fatores e perspectivas, que é o que nos interessa nesse bate-papo. A perspectiva existente há muito tempo, há mais de dez anos, é que o Brasil já possui mais faculdades de direito do que o restante do mundo. Esse dado tem mais de dez anos e a situação não tem se alterado, com a abertura cada vez maior de faculdades, é natural que haja um crescimento dos advogados, numericamente, e, obviamente, essa é uma tendência de judicialização. O número de advogados em Mato Grosso reflete exatamente essa tendência. Nos últimos quatro anos, um crescimento de 22%. Se cresce o número de pessoas aptas a representar problemas existentes na sociedade, como é a questão da saúde, aumentará o número de ações da saúde em grande proporção. Outro dado que corrobora esse futuro é a questão das faculdades de medicina, e é um dado que até me alertou, porque eu nunca tinha parado para pensar a respeito. O Brasil hoje já é o segundo país com mais faculdades de medicina, e há um alerta do Conselho Federal de Medicina contra essa expansão desenfreada de faculdades. Inclusive, embora seja o segundo em número no mundo, agora em 2024 o governo federal acabou de lançar um programa com autorização de novas 95 faculdades. Com isso, numericamente, o Brasil também se torna o país com mais faculdades de medicina, se tornará o país com mais faculdades de medicina no mundo, e aumentando o número de profissionais de saúde, obviamente, isso também se refletirá na judicialização da saúde. e não é apenas faculdade, numericamente, em Mato Grosso, os números também mostram um crescimento digno de ser levado em consideração. Nos últimos quatro anos, o crescimento foi de 38%. O que é interessante também é que é um crescimento muito acima, inclusive, ao número de advogados. Então, se há mais pessoas prescrevendo, há mais pessoas analisando situações, há mais pessoas precisando ofertar seus serviços, seus tratamentos, suas consultas, obviamente, a tendência de judicialização é um crescimento acelerado, muito acima da média dentro dos demais processos em geral. Um dado para demonstrar essa evolução também está o valor, o total de bloqueios judiciais por meio do SISBAJUD nas contas da Secretaria de Estado de Saúde. O volume financeiro que representa um crescimento só nesse primeiro semestre de 29% em relação à média que estava sendo de 2023 e o crescimento que estava havendo em relação aos demais anos. Isso apenas em relação a bloqueios. E isso tudo apesar das recentes providências que têm sido tomadas pelo Estado e também em cooperação com o Poder Judiciário como a transferência voluntária de valores para o SEJUSC de Saúde Pública. A Secretaria de Saúde, por exemplo, em 2023 depositou cerca de 20 milhões de reais para a atuação do SEJUSC da Saúde Pública. Esse valor não entra nessa contabilidade. A Secretaria de Estado de Saúde realizou o termo de cooperação com o MT Saúde para que o MT Saúde realizasse inúmeros procedimentos, cirurgias em que houvesse ordem judicial e não houvesse disponibilização do SUS. Foram pactuados quase 20 milhões para o cumprimento dessas decisões judiciais. Logo, não ocorreu para o bloqueio e apesar dessas providências que foram tomadas, nada disso vem freando a quantidade de ações, muito menos o volume financeiro que vem sendo bloqueado. Para finalizar e não alongar ainda mais, falar rapidamente resumidamente a questão do futuro. O futuro é analisar os dados para que se tome providências a respeito desses gargalos constatados. Se é possível perceber que em determinada comarca, em determinada vara, como trouxe aqui um exemplo de Sinop, há uma judicialização atípica, é necessário que se tome também providências atípicas, como uma manifestação espontânea em cada processo, o monitoramento ativo que haja também um controle não só no processual, afinal de nada adianta reclamar ou recorrer depois de 30 dias se aquilo já foi prestado, já foi entregue o dinheiro ao fornecedor e tudo já ocorreu. É necessário que essas posturas que muitas vezes são injustificadas possam ser combatidas também na sua esfera de correição, nas suas respectivas corredorias no Conselho Federal de Medicina, enfim. São vários instrumentos que têm sido buscados como a facilitação de intimações, o trânsito de informações entre órgãos da Secretaria de Saúde e o Poder Judiciário, a unificação ou transparência de compras públicas, a centralização de processos por meio do Núcleo de Justiça 4.0 e várias outras opções. Por conta do adiantar do horário, eu acredito que fique essa discussão mais com a Bianca. Então, quero finalizar agradecendo de novo o convite. Matéria não falta. Eu sou, de certa forma, me apaixonei pelo tema ao longo da atuação. Estou completando dois anos à frente da Procuradoria de Saúde aqui na PGE. entrei com o pensamento de que seria algo rápido, seria um, dois meses, três meses, fui ficando, fui ficando, estamos aí. A intenção constatada foi que, diante de tantos casos, seria loucura manter o mesmo tipo de atuação e achar que nós iríamos obter um resultado diferente. Por isso, eu trago essa frase final do Einstein, que eu acho que reflete bem a realidade que temos que ter em relação à ajuda de civilização por parte da advocacia pública. Muito obrigado, fique à disposição, Bianca. Obrigado, obrigado, Matheus. Parabéns pela atuação. Realmente, foi muito esclarecedora a sua palestra e demonstrou o quanto trabalho você vem tendo nesse caminho. A frase do Einstein também foi a mesma finalizada pela secretária ontem, pela secretária Maury. Ela também usou essa mesma frase. Acho que tem que ser um norte aí para todos nós. Sem maiores delongas, eu apresento a nossa debatedora, doutora Bianca Zanardi, procuradora do município de Cuiabá, nossa parceira aqui do curso, parceira de advocacia pública e é mestre também pela UFMT. Além de procuradora do município, atuante na área de saúde, ela também participa do comitê de saúde do TJ Mato Grosso e é jornalista, tá certo isso aí, Bianca? Por isso você fala bastante assim, né? Obrigado por estar conosco aí, a palavra está contigo, fique à vontade aí para debater, para colocar suas considerações. Obrigada, agradeço primeiramente a você, Yuri, pelo convite, em nome de quem também cumprimento todos os demais presentes, agradeço a oportunidade aqui de debater esse tema tão atual na vida das procuradorias, seja atuando no Contencioso, que é um grande gargalo, a judicialização da saúde, quanto também na elaboração de políticas públicas e garantir um acesso a esse sistema único de saúde. Então, é uma honra para mim participar dos eventos da Promat, não só os acadêmicos como também os sociais, vocês sempre me acolhem muito bem, então, agradeço sempre aqui. Matheus, parabéns, voltou a brilhante exposição, acho que você conseguiu de forma muito didática trazer os desafios que enfrentamos em defesa do ente público, o excessivo número e crescente de ações judiciais, os números que você trouxe, o CNJ, apontam isso mesmo, esses pedidos que vão até muito além do que seria uma atribuição do SUS. Também, na Procuradoria do Município, já tivemos algumas atuações nesse sentido do medicamento mais caro do mundo, tratamentos experimentais, cirurgia estética, viagens para outros países para cirurgias que poderiam ser feitas aqui no Brasil, medicamentos que são questionados, questão do princípio ativo, se é o mais atual, enfim, até a pílula da beleza eu já recebi o processo. Então, a gente precisa muito pensar nessa questão orçamentária, principalmente quando a gente pensa em municípios menores com orçamentos pequenos, em que um bloqueio judicial de uma unicação milionária pode sim trazer prejuízos incalculáveis para o orçamento de um município pequeno, de um recurso, se houver um bloqueio em solidariedade, acaba ocorrendo o risco desse município ficar sem verba para aquisição de medicamentos de política de atenção básica, por exemplo. Então, diante desse crescente e alarmante número de ações, cada vez mais se mostra necessário a atuação de uma procuradoria forte, bem como você mostrou, estratégias de que a gente possa, de maneira inteligente, combater alguns abusos também dessa causa saúde, que é uma causa nobre quando a gente pensa em defender a saúde, a gente sempre pensa que temos que fazer de tudo para salvar a vida dessa pessoa e acabamos não analisando outras nuances que acabam envolvendo. A gente pensa só naqueles processos que a gente contesta, defende, fica ali enxugando gelo em demanda individual, mas a gente também acaba pensando diante desses dados e desse olhar como melhorar a prestação de saúde tanto como política pública, não apenas na questão da judicialização. Então, além do trabalho que você apresentou, desses sistemas disponíveis para consulta, outras estratégias para analisar, seja para reduzir o valor do procedimento, seja para analisar a hipossuficiência de quem está pleiteando aquela demanda, coisas que nós poderíamos fazer. E nós também temos visto, além dessa atuação judicial, o trabalho das procuradorias em outras frentes. nós dois que atuamos no Comitê da Saúde e estamos participando ativamente, a gente vê como é necessário pensar fora da caixa, só de como defender na ação judicial, mas como fazer ações estruturais, como debater essa dificuldade, mostrar hoje, nós como procuradoria, mostrar que é impossível cumprir uma demanda em 24 horas de compra de medicamento. Nós temos que passar por alguns parâmetros, nós temos que passar por alguns critérios da administração pública, seja para uma dispensa de licitação, seja para conseguir uma vaga, um procedimento, e hoje nós conseguimos ter voz, atuar e mostrar da necessidade de respeitar os protocolos do SUS, de não arbitrar multa, que isso acaba sendo muito prejudicial, insistir sempre nessa necessidade de definir de quem que é a competência de fornecer aquele procedimento, se é do Estado, se é do município, a gente acaba tendo mais preocupação com ações estruturais, inclusive que seja respeitado até mesmo o acesso de igualdade ao SUS pelos pacientes. Se antes a gente via uma posição dos juízes que eles deferiam todas as liminares com receio de que o paciente morresse na mão naquele meio tempo, então deferia liminar, conseguia uma vaga, hoje a gente já vê uma postura do judiciário respeitando a expertise técnica dos órgãos públicos, dando mais voz ao parecer do NAT, do núcleo de apoio, ou vendo as orientações do Conitexia, existem medicamentos e protocolos que já foram aprovados para aquela doença pelo SUS, a gente tem visto essa mudança de entendimento, e é notório o papel das procuradorias nesse moldar de olhar dos julgadores. Até no recente trabalho publicado, o desembargador do Tribunal de Justiça, Antônio Peleja Júnior, que também participou do Comitê da Saúde, conseguiu mostrar na época das liminares da UTI-Covid, no primeiro semestre de 2021, que antes os juízes determinavam a todo custo imediato internamento de leito de UTI, impondo multa ou internação em leitos de estabelecimento particular que também sequer tinham vaga ou mudança para outro estado que também não tinha vaga, essa necessidade desse afã de querer resolver, e depois da procuradoria mostrar muito, inclusive manejando suspensão de segurança no STJ, para que fosse respeitado a expertise do SUS, fosse respeitada a fila, que não houvesse um SUS de duas portas, que não houvesse um privilégio de quem tinha informação para judicializar em detrimento de quem não tinha essa informação. Então, essa mudança jurisprudencial, essa mudança de entendimento também é mérito das procuradorias, do trabalho lá incansável de mostrar. então aqui mostro que da procuradoria de trabalho que também é feito de preservar essa reserva institucional do poder executivo, essa expertise técnica, que não apenas o judiciário que está lá numa salinha isolada tem a última palavra para julgar aquele único caso, ele acaba não tendo a noção que existem outros 20 pacientes querendo a mesma cirurgia e alguém em estado mais grave, em estado mais urgente, e acaba perdendo a vez porque não judicializou, né, então, essa necessidade de respeitar o trabalho da central de regulação em que é uma equipe médica, o médico regulador, é o médico que tem a vaga na UTI, é o médico que está com o paciente para daí elaborar quem seria, quem teria mais, seria mais apto para essa vaga, né, então, essa necessidade. e também é interessante trazer, porque muitas dessas ações que são judicializadas, como você também já apontou, acaba eliminar, determinando imediato internação, mas aí quando vem a sentença, perda de objeto porque o paciente não precisou ser internado. Dessas várias liminares que a gente conseguiu a suspensão na época do T e COVID, existem vários processos que determinavam imediato internação e depois julgado perda de supervivente ou porque o paciente teve alta e não precisou do leito de UTI ou porque a família não autorizou a transferência do hospital particular para o tratamento no SUS. São diversas situações que não basta só ter a liminar, tem que ter uma organização de acesso ao SUS. Então, essa é a minha primeira provocação, nesse sentido. Como nós, procuradorias, podemos atuar para que seja respeitada essa igualdade de acesso ao SUS, para que não haja um SUS de duas portas, que não haja um privilégio das pessoas que judicializam em detrimento aos demais usuários. É claro, o povo precisa de saúde e o Estado deve fornecer, mas quais seriam esses limites? Tudo deve ser fornecido? O que nós, como procuradoria, podemos fazer para além da judicialização, soluções extrajudiciais ou ações estruturais, uma atuação preventiva que a gente possa melhorar essa promoção de política pública de saúde? Pergunta difícil, hein, Bianca? Pergunta de um milhão de dólares. Posso responder, Yuri? Opa, por favor, fique à vontade. Obrigado pelas considerações, Bianca. Indo diretamente pela pergunta, não há uma resposta simples, não há um único elemento. até vendo um comentário aqui no chat da Patrícia Enes, são múltiplos fatores, tem problemas de gestão, tem crescimento exponencial de tecnologias, são inúmeros problemas que envolvem a judicialização. A questão de garantia da isonomia e a questão de combate a todos os sintomas demonstrados seria apenas no sentido de demonstrar que é necessária uma atuação mais proativa, tanto no sentido de evitar abusos, infelizmente aumentaram numericamente nos últimos anos, assim como aumentaram também ações justas, nem todas, a grande maioria, inclusive, são ações justas, Patrícia, apenas respondendo para quem está no chat, mas infelizmente muitas delas são desprovidas de suporte fático, de suporte jurídico, de suporte técnico, médico, enfim, sobre a questão de lutar pela igualdade, Bianca, eu vejo como duas possibilidades, dois vieses da procuradoria, uma acabando com esse sistema, com essas situações absurdas, que é quase um hobby mood, ao contrário, em que se rouba da população para, se tributa a população para se conceder para poucos alguns procedimentos indevidos, quanto também essa atuação extrajudicial para propor soluções de maneira mais macro. Não será lutando pelo cumprimento de apenas uma ou duas ordens judiciais que se mudará o contexto. É necessário pensar, constatar quais são as hipóteses mais comuns, onde estão os erros mais comuns do poder público e como se propor soluções jurídicas para se solucionar essas questões envolvendo a entrega de produtos ou serviços à saúde. Acredito que é esse o caminho. Poderia apresentar mais dez alternativas, são muitas. Inclusive, quem quiser passar alguma dica, alguma sugestão, quiser trocar com uma ideia, ficarei à disposição. Obrigado. Obrigada, Matheus. Até no decorrer da tua apresentação, você trouxe outros dramas que a gente enfrenta na tua ação. A ação judicial de saúde não se esgota no simples fato de internou ou não internou, forneceu medicamento ou não. Essas ações ainda carregam outros pontos de defesa. Imposição de multa, como você trouxe muito bem, essa cobrança das multas, o crescente número de bloqueios judiciais, como coloquei no primeiro ponto, dependendo se é um município pequeno, acabei viabilizando a atuação dessa gestão de recursos, o crescente número de bloqueios, procedimentos prefaturados, falta de prestação de contas, fraude do fornecimento, busca por ressarcimento, a briga da competência e também um outro ponto que muito tem nos preocupado, a gente tem conversado sobre, que é o arbitramento de honorários. já teve uma mudança de entendimento dos tribunais, antes, a arbitria especial em relação à defensoria pública, não arbitra, depois arbitra, a gente fica nessa discussão, e até tem uma estatística apresentada pelo TJ, TNT, que grande percentual dessas demandas de saúde, hoje, discutem apenas o pagamento de honorários. O processo já encerrou, o paciente foi atendido, ou teve alta, ou faleceu, mais continua esse debate dos honorários. Até recentemente, você, a PGE, ingressou com o IRDR para debater essa questão, pelo menos, tentar padronizar, tentar buscar algum critério de como fazer esse arbitramento, como mensurar. Então, esse é o meu próximo e último ponto de debate, que eu trago aqui agora, é como mensurar esse proveito econômico, arbitrar esses honorários, quais critérios, ao seu ver, e que você também tem brigado isso na peça em defesa, evitando que esse arbitramento traga um prejuízo ainda maior, a gente sabe que tem ações que atingem patamares milionários, ou casos de que o paciente, antes mesmo da procuradoria receber, eliminar a citação, o paciente já foi atendido, não poderia dizer que teve um grande trabalho do patrono, para que, por exemplo, seja arbitrado 10% sobre um valor da causa de uma cirurgia que foi arbitrada no primeiro momento de R$ 800 mil, por exemplo. Então, trago esse tema aqui de debate como último assunto aqui para a gente debater. Obrigada. É um ponto cabeludo, mas podemos falar que, rapidamente, afinal, estamos na advocacia pública. Se estivéssemos em outro ambiente, talvez levássemos muitas críticas dos colegas advogados. Mas, enfim, a questão dos honorários advocatícios, eu considero um dos elementos que tem incentivado a propositura de ações judiciais. dentre os outros casos que eu passei por cima para cumprir o nosso tempo, eu trago e constatei situações em que o ajuizamento de ação se deu, inclusive após a morte do paciente. A ação judicial entra, ganha honorários e a pessoa continua lutando e querendo aumentar o valor dos honorários. Situações em que entra o ajuizamento e a decisão liminar ou a intimação do Estado, também há o próprio fornecimento espontâneo do serviço ou do produto pelo poder público e, ainda assim, persiste essa guerra, essa vontade, essa questão envolvendo os honorários advocatícios. Como disse, a gente luta no dia a dia para que se arbitre por equidade pela excessiva dificuldade em se demonstrar qual o real valor. Afinal, se naquela própria tabela eu mostrei em que há orçamentos dentro do mesmo processo e ninguém diz que está errado, ninguém diz que houve algo ilícito, ninguém diz que há um superfatoramento e há uma divergência de 500% entre um orçamento e outro, como nós vamos considerar que o valor adequado do proveito econômico seria algum daqueles orçamentos privados que não correspondem, por exemplo, ao preço praticado pelo poder público. Enfim, é uma dificuldade muito grande de se aferir no caso concreto e, além disso, um incentivador muito grande da propositura de ações, muitas vezes delas desnecessárias, gerando apenas a condenação do Estado aos honorários advocatícios. Obrigada. Só respondendo a pergunta do Leonel, obrigada por estar participando aqui com a gente, no primeiro momento colocavam, sim, sempre como solidário o Estado e o município e até por conta do artigo, por causa da Constituição, ainda colocam como solidário, mas que é uma briga nossa da Procuradoria do município para que direcione, baseado na lei do SUS, na competência, no 793, enfim, nos temas, existem inúmeros enunciados da saúde, então a gente discute muito isso, embora em muitas causas a gente atue em parceria como essa dos honorários, como a questão de multa, às vezes o Estado já gravou, conseguiu lá suspender a multa, não precisa gravar, algumas coisas nesse sentido, mas a nossa briga principal entre Estado e município é a questão do direcionamento, então às vezes há um bloqueio judicial que no primeiro momento solidário, principalmente da vara de infância, bloqueia metade do município e metade do Estado, e aí a gente agrava demonstrando que era a competência do Estado, consegue direcionar, então eles entendem que é solidário, mas a execução da obrigação há um direcionamento e aí, prioritariamente, primariamente, geralmente, Estado, e dependendo da causa, também a união, algumas discussões de medicamentos fora da lista do SUS, que deveria sim estar a união no polo, porque você está batendo uma questão além da legislação do que vai entrar ou não de medicamento fornecido política pública, então tem essa questão. E a última, da saúde do município de judicialização dos moradores do interior, sim, a gente recebe, e o primeiro tópico lá é a legitimidade do município de Cuiabá, paciente não residente em Cuiabá. Claro que já tomamos uma resposta do Cuiabá é gestão plena, ou quando deu a questão da intervenção da saúde, Estado, município, ficou meio confuso, mas, via de regra, a gente tenta mostrar muitas vezes também o paciente que já foi regulado por outra central, regulado pela central de Varzé Grande, não tem como nós, município de Cuiabá, a gente não tem autonomia para alterar essa regulação de autorizar o procedimento. Então, existem algumas questões até técnicas que às vezes o juiz condena a solidária e a gente não tem nem como executar. Então, estou contando aqui um pouco das estratégias de defesa aqui do município e o Estado, mas acontece isso também. Obrigada, gente. Valeu, Bianca. Obrigado você, viu? Valeu, Matheus. Obrigado. Muito obrigado a vocês dois pela participação, por estar conosco nessa noite fria de Cuiabá. E agora, vamos passar para a segunda palestra.